Estou de volta sobrenaturais e eu já chego nessa live dizendo uma coisa que pode impactar a sua vida nos próximos 5 minutos. Decisão muda destino, decisão muda condição. Paulo, mas você sempre começa falando isso, lógico, porque se você tomar uma decisão poderosa nesse momento, você pode aumentar o faturamento da sua empresa, você pode aumentar a intimidade que você tem com a sua esposa, você pode aumentar a intimidade que você tem com o seu marido, você pode aumentar as suas possibilidades de viajar, você pode aumentar todas as possibilidades na sua vida. Hoje eu vou falar aqui sobre 5 senhas para você vencer a procrastinação e fazer aquilo que tem que ser feito. Coloca aqui para mim, tema 5 senhas para vencer a procrastinação, para literalmente mudar teu jogo. 5 senhas para vencer a procrastinação. Procrastinação, está aqui. 5 senhas para vencer a procrastinação, minhas senhoras e meus senhores. Quem está preparado aí para essas 5 senhas? Bora? Vamos para cima? Mete a mão no botão do coração. Quem está preparado aí, senhores? 5 senhas para vencer a procrastinação. Ó, rapaz, manda aí 10 reais, para mim não fica. 5 senhas para vencer a procrastinação. Bora, Mike Ribeiro, bora, Elton, bora, William Barbosa. Sejam todos bem-vindos para mais uma super live. 5 senhas para vencer a procrastinação e bater seu primeiro milhão. Bora? Tiago Gestor, Leise Amaral, Luan Christian, Eury Pessoa, Ju Molina, Rodrigo Pacheco. Bora, Goiânia. Fala aí para mim de onde vocês estão me assistindo aí, senhoras e senhores. Aí, ó, Drummond, Charlene Drummond. Fala meu nome, está falado, querida. Seja muito bem-vinda. Doutor Rodrigo Pacheco do nosso Mastermind também está na área. Bora, Luan Christian, Eury Pessoa, de Belém do Pará. Vamos fazer o seguinte, manda essa live aí pelo menos para 21 pessoas. Bora, Beatriz Vaz. Bora, Tatiana e Finanças. Bora, Mike Ribeiro. Manda essa live para 21 pessoas e fala assim, decolei 21. Olha a mata do nosso Mastermind aí, ó. Diretamente de Brasília, minha terra natal. Bora, São José dos Campos. Bora, Charlene de Nova Contagem. Bora, Rosa Tavares. Bora, Antaniel Nogueira. Gente, quem já mandou para 21 pessoas, fala assim, decolei 21. Quem não mandou, manda logo. Bora. Então, vamos anotando as chaves aí, senhores. Eu estou com o caderno aqui, ó. Papel e caneta para ir anotando também que eu gosto das próprias chaves que eu ensino, obviamente, né? Que isso, Bela? Tá bom. Tá bom. Obrigado, meu amor. Você é linda demais. Arniqueiras, Distrito Federal. Bora. Senhores, me digam uma coisa aqui. Quem aqui tem problema com procrastinação, enfrenta esse desafio, fala assim, ó. Eu. Fala para mim aí. Quem tem aí, fala eu. Eu tenho. Bora, Rosimeire. Então, vamos lá. Como vencer a procrastinação e bater o primeiro milhão? Sim, senhora, dona Érica. Primeira coisa para vencer a procrastinação ou instalar novos hábitos. Querido, eu vou ensinar cinco senhas que eu ensino dentro da primeira chave do hábito. A primeira chave do hábito é acenda as luzes. É clareza. E para você ter clareza, e para você ter clareza, se liga, Suzana. E para você ter clareza, aprenda uma primeira coisa, uma primeira senha. Escreva para mim assim, ó. MEI. Escreva aí. MEI. Que é manter, esquecer e instalar. Pega o papel e a caneta aí. Ó, manter, esquecer e instalar. Manter, esquecer e instalar. Quais são os hábitos que você possui, que você precisa manter. Quais são os hábitos que você possui, que você precisa esquecer, se livrar deles. Quais são os hábitos que você precisa instalar. E isso já vai falar muita coisa sobre a sua vida agora de manhã. Quais são os hábitos, ó, Otton Cardeal, ou Edinaldo Ferreira, Eric Zin, que você possui, que você precisa manter. Quais são os hábitos, Emmanuel Limeira, que você precisa esquecer. Quais são os hábitos, ó, Didier e Felipe, que você precisa instalar. Hábitos para manter, hábitos para esquecer, hábitos para instalar. Quer vencer a procrastinação? Primeira coisa, primeira senha. Você tem que ter clareza daquilo que você está fazendo, que está dando certo, daquilo que você está fazendo, que está dando errado. E de coisas que você precisa instalar na sua vida para você mudar completamente o seu jogo. Então, Leonardo Chucruti, vamos lá. Talvez você, assim como eu, corra. Eu estou batendo hoje, acredito que hoje eu estou no dia 1890. Vou conferir. 1890 dias correndo 5 quilômetros ou mais. Senhores, prestem atenção. 1.890 dias fazendo algo que, diga de passagem, melhora de forma poderosíssima a minha saúde. Então, isso é um hábito que eu tenho que manter. 1.890 dias seguidos correndo, hábito para manter. Você ligou? Eu te pergunto, qual que é o hábito? O que é que você faz todos os dias que precisa ser mantido? Que você olha assim e fala, cara, esse negócio aí é top. É... Ou, de repente, quais são os hábitos que você perdeu, que você precisa voltar a instalar? Tem várias pessoas que tinham hábitos poderosos, mas com o tempo, perdeu. Com o tempo, perdeu. O cara estudava duas horas por dia, lia dois livros por mês. O cara lá atrás, é aquele cara que, inclusive, parece um museu. Está sempre falando do passado, mas nunca do presente. Então, eu te pergunto aqui nessa manhã, quais são os hábitos que você tinha, que você precisa voltar a ter? Ou quais são os hábitos que você nunca instalou, mas que você precisa instalar? Reunião com o meu mastermind. Todos os dias, às 9 horas da manhã, eu encontro o meu mastermind. O Rodrigo Pacheco, o doutor Rodrigo Pacheco, que está aí, advogado, ele é uma pessoa que participa todos os dias. Então, ele fala, cara, esse hábito aí, eu preciso manter. Por quê? Porque ele está se reunindo todos os dias com pessoas que estão no mesmo objetivo, buscando coisas extraordinárias. Se ligaram no movimento? Talvez você tenha o costume de almoçar com a sua família todos os dias e fazer uma oração antes. Opa, esse é um hábito para você manter. Agora, quais são os hábitos que vocês precisam instalar? Falem para mim. Quais são os hábitos que vocês precisam instalar? Fala pelo menos um aqui. Hábito que você precisa instalar. Porque, querido, se liga numa coisa. O sucesso que você ainda não tem depende de um hábito ou de um conjunto de hábitos que você ainda não instalou. Quais são os hábitos que você ainda não tem que você precisa instalar? Qual o hábito que, se você instalar, você certamente vai se tornar uma pessoa extraordinária? Talvez alguns de vocês nem tenham consciência que estão procrastinando. Eu vou lembrar você que você está procrastinando. Ó, estou aproveitando aqui para alongar. Vou te ensinar isso depois. Querido, tem algumas mulheres que estão aqui na live, tem algumas mulheres que você conhece, que se ela malhasse 30 dias por dia, a mulher seria fenomenal. A mulher teria um corpo escultural. A mulher viveria mais. A mulher seria mais desejada pelo marido. A mulher teria mais confiança. A mulher teria uma relação mais próxima com ela. Mas não. A procrastinação não deixa. Deixa eu te falar uma coisa. Nada nessa vida que você me diga vai me convencer que você não está procrastinando. Ei, minha querida. Ei, meu querido. Se você não tem 30 minutos para cuidar da sua saúde, acredite. Você está procrastinando, inclusive, no caminho da morte. Está procrastinando e essa procrastinação ainda está te levando para a morte. Mas só que mais do que isso. A morte é lá na frente, você não sente e tal. Agora, e nos dias atuais? Vocês que estão aqui, você não tem esse papo reto com a sua esposa, com o seu marido. Porque você não fala. Eu falaria. Eu falaria com a minha esposa se eu não estivesse satisfeito com o corpo dela. Amor, é na doença e na saúde. Só que, sinceramente, eu não estou afim de ficar casado com uma gorda preguiçosa. Cara, eu te juro que eu falaria. Eu já antecipo, eu já antecipo desde sempre. Talvez minha esposa nunca tenha engordado por conta disso. Porque eu já antecipo desde sempre. Desde sempre, meu amigo. Desde sempre. Então, minha mulher se cuida. Mas aí, sabe o que acontece? A mulher engorda. Aí, o cara começa a engordar também. E daqui a pouco, virou uma merda, velho. Onde todo mundo se conforma. Aí, você engordou. Mas já está gordo. Para que vai cuidar das roupas? Aí, já não cuidou das roupas. Para que vai cuidar dos dentes? Aí, daqui a pouco, os dentes estão caindo. Aí, daqui a pouco, o alto horrível. Aí, barriga caindo por cima da calcinha. O cara também barrigudo. E com aquele papo fiado. Que, ó. Isso aqui é charme. Que charme, rapaz. Charme é uma barriga dessa aqui. Aos 41 anos de idade. Charme é um tapa no pé da sua orelha. Charme é... Você está de brincadeira. Aí, o que acontece? Aí, o casal começa a se conformar com aquela vida de merda. Aí, faz sexo de mês em mês. Quando faz, 60 e 60 dias. Eu falei, cara, você está louco. Aí, vive uma vida lixo. Uma vida lixo. Uma vida de merda. Uma vida de merda. Você ligou? Olha o que está escrito nessa camisa aqui, ó. A vida começa depois do chega. Olha isso aqui, ó. A vida começa depois do chega. E se tem mais de um mês que você não fala chega para determinadas situações, está na hora de você mudar. Eu te pergunto nessa manhã. Doutor José Carlos Machado. Sobrenome bonito. Léo Moreira. André Ferreira. Sou Charles Vieira. Para o que você precisa dizer chega? Aliás, gente. Mete a mão no botão do coração aí. Eu sei que vocês estão concentrados. Mas mete a mão no botão do coração que ajuda o algoritmo. Bora bater logo 100 pessoas aqui. Vou pedir uma coisa para vocês aqui. Estou me dedicando a vocês nessa manhã aqui. Mas bora fazer uma via de mão dupla. Eu vou falando aqui e vocês me ajudam a fazer o Instagram e entregar para mais pessoas essa live. Pega essa live e manda para 21 pessoas. Topam? Manda essa live aqui para 21 pessoas. E fala assim, decolei 21. Jogador, quanto mais pessoas no estádio, mais animado ele fica, né? Topam aí? Contribui? Manda para 21 pessoas e fala assim, decolei 21. Também vou mandar. E mete a mão no botão do coração. Então, estou vendo a Beatriz na live, estou vendo aqui o Enzo, estou vendo a galera aqui. Mas não estou vendo nem eles comentando. Bora aí, vai. Aqui, olha. Beatriz, Enzo, Helder, Rita, Nilma, Cadete Joias, Tatiana, Rita, Suzana de Goiânia. E aí, Suzana, estou te esperando aí. Estou te esperando aqui ainda, Suzana. Para de ser frouxa, mulher. Estou te esperando aqui. Bora. Seu lugar é aqui. Bora crescer. Esse é o mês. Bom, Rodrigo. Você é atleta? Opa. Desde sempre. Desde os 15, 16 anos de idade. Moreira que vira. Senhores, então, primeiro. Quais são os hábitos que você tem que manter? Quais são os hábitos que você tem que esquecer? Quais são os hábitos que você precisa instalar? Fala para mim. Hábitos para manter, hábitos para esquecer, hábitos para instalar. Cara, eu sei que parece uma coisa chata falar que você vai ter que repetir tantas vezes. Mas, querido, eu sempre vinculo hábito aos resultados que eu quero para a minha vida. Eu vinculo hábito aos resultados que eu quero para a minha vida. Quando eu penso em hábito, eu não penso no que a maioria das pessoas pensam. Eu penso nisso aqui, ó. Ó. Eu penso na Ferrari dessa, estacionada em frente à minha casa. Olha que delícia. Carro mais desejado do mundo. Está aqui, ó. Na cor mais desejada, no modelo mais desejado, no emblema mais desejado. E no fundo, olha a casa. E no braço, ó. O relógio mais desejado. Paulo, você está aqui para ficar falando de coisas materiais? Não. Eu estou aqui para falar sobre realização. Talvez a realização para você não é comprar um Rolex, não é comprar uma Ferrari, não é morar no melhor condomínio do Brasil. Talvez seja comprar um cavalo, talvez seja viajar para tal local, sei lá o quê. Mas, cara, de verdade, aprendam uma coisa, senhoras e senhores. Olha para mim. Não existe estacionamento no jogo da vida. Anota uma coisa que vai impactar a sua cabeça hoje. Anota uma coisa que vai impactar a sua cabeça. É proibido estacionar no jogo da vida. No momento que você ousar estacionar, no momento que você se conformar com aquilo que você já conquistou, e parar de avançar, é o momento que você começa a morrer. Quando os desafios acabam, a sua vida começa a definhar. Até quando você vai se conformar com essa barriga nojenta? Até quando você vai se conformar, minha querida, com essa bunda caída? Até quando, meu querido, você vai se conformar com esse corpo de bosta que faz você parecer mais um leitão? Ei, até quando você vai se conformar levar seu filho para o pior restaurante? Até quando você vai se conformar a andar nesse carro de bosta? Até quando você vai se conformar viver uma vida mais ou menos? Até quando você vai ficar se enganando? Querido, como disse o doutor Rodrigo ali, ou você está crescendo ou você está morrendo. Eu era uma pessoa que certamente ninguém iria prestar atenção, mas eu resolvi crescer. Eu resolvi me formar em Direito, eu resolvi passar na prova da UAB, logo em dois estados, quando eu passei, em 2009. Eu resolvi me pós-graduar em Direito Constitucional, em Direito Administrativo, em Direito Civil, em Direito Processual Civil. Eu resolvi passar 14 vezes em 14 estados no concurso de cartório. Eu resolvi, então, me tornar tabelhão de notas, registrador de imóveis. Eu resolvi construir casas populares e fazer milhões com isso. Depois eu resolvi fazer milhões vendendo imóveis com as imobiliárias. Depois eu resolvi fazer milhões preparando pessoas para passar no concurso de cartório. Depois tendo os próprios cartórios. Eu não me conformei. E eu resolvi fazer milhões com leilão. Eu resolvi fazer milhões com loteamentos. Eu resolvi fazer milhões com centros de eventos. Eu não sei se você sabe, mas eu sou dono dos maiores centros de eventos de Alphaville. Um para 3 mil pessoas, para mil pessoas, para 500 pessoas, para 300 pessoas. Eu não paro, cara. Eu não paro. E deixa eu falar uma coisa para você. Querido, não está na hora de parar. É proibido estacionar no jogo da vida. Sabe essas pessoas que começam a perder a chama? Perdeu o impulso? São pessoas que já se conformaram. Eu quero que você anote uma coisa para a sua vida aí, ó. Everton, Sérgio. O tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. Anota. O tamanho do seu sonho determina o tamanho do seu movimento. Cristiano Ronaldo não joga para ser melhor do mundo há muito tempo. Ele joga para ser o melhor de todos os tempos. Quem quer ser o melhor de todos os tempos, escuta. Quem quer ser o melhor de todos os tempos, querido, vai se cuidar como ele se cuida. Quem quer ser o melhor de todos os tempos, aos 39 anos, vai estar com um corpo de 18 anos de idade. Dá uma olhada nos atletas de 39 anos e dá uma olhada no fenômeno chamado Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um exemplo de atleta, um exemplo de mentalidade. Então, eu quero que você deixe claro na sua cabeça onde você quer chegar. Onde você quer chegar, determina a velocidade que você vai caminhar. Na verdade, se você for acelerar muito, você não vai ter tempo nem de caminhar. Você vai andar na velocidade que eu considero a do sucesso. Qual é, Paulo? Velocidade do sucesso, na minha concepção, é a velocidade de capotagem. Como assim? Você acelera tão forte a ponto de capotar. Quando você percebe que você vai capotar, você tira um pouquinho o pé do freio. Você nunca consegue... Não sei se vocês sabem, eu sou piloto, tenho carteira de piloto de corrida. Inclusive, eu vou correr pela Copa, pelo Campeonato da Mercedes esse ano. Eu e o amigo Stanley. E o que acontece, querido? Como é que nós, pilotos, fazemos para testar o limite do carro? É ultrapassando os limites. Você está ali em Interlagos. E aí, você sai dos boxes. E aí, você já dá de cara ali com o S do Senna, na saída. E aí, queridão, depois retão, até você chegar na curva do lago. E aí, você passa pelo Laranjinha. Você vai para o Mergulho. Cara, durante toda a prova, você vai buscando uma velocidade máxima em cada curva. E presta atenção. Para você fazer o melhor tempo... Não tem piloto que faça o melhor tempo sem primeiro dar umas escapadas. Sem primeiro dar umas falhadas. Mas sabe qual é o problema seu e da maioria das pessoas? As pessoas querem ter sucesso sem ter fracasso. Escuta uma coisa para a sua vida hoje. Não existe pessoa de sucesso sem fracassos. Não existe. Não existe. De vez em quando eu olho para algumas situações do passado onde eu errei e falo assim... Caramba, cara. Se eu tivesse escolhido logo esse caminho aqui, certamente eu não teria dado tantas voltas e já teria o sucesso. Se fosse assim, se a gente tivesse a garantia, todo mundo aqui já iria direto para o sucesso. Mas sucesso tem tudo a ver com a sua capacidade de suportar o fracasso. Antes de morar numa casa como eu moro, eu tive que morar no quarto na casa da minha sogra de nove metros quadrados. Eu tive que dormir no chão de um apartamento de 20 metros quadrados. Eu tive que passar por situações absolutamente desafiadoras. Então, presta atenção numa coisa. Você quer vencer a procrastinação e quer fazer acontecer? Escuta uma coisa hoje aqui. Você tem que estar disposto a fracassar. Por que que eu encontro pessoas um ano, dois anos, três anos depois e elas estão paradas no mesmo lugar? Porque essas pessoas, elas se recusaram a fracassar. Elas se recusaram a testar coisas novas. Elas estão fazendo sempre, sempre e sempre a mesma coisa. Por quê? Porque está gostosinho. De verdade, eu tenho uma nova imersão chamada Negócios Milionários. Nessa imersão, ô Dantas, nessa imersão, ô Pan Dantas, ô Hélder, ô Fabiane, eu ensino como que você pode fazer de 10 mil a 1 milhão de reais por mês através de loteamento, através de leilão, através de importação, através de time de vendas, através de mentoria. Mas, sinceramente, é muito mais gostosinho para você ficar em casa. É muito mais confortável para você falar assim, cara, esse mês eu tenho um monte de compromisso, mas no outro mês eu vou. Por isso, uma pessoa me perguntou ontem, Paulo, é verdade que só 2% é o que tem sucesso mesmo? O resto está tudo alienado? Eu falei, é mais do que certo. Mesmo pessoas que me ouvem todos os dias, mesmo pessoas que escutam o Paulo Vieira todos os dias, mesmo pessoas que escutam o Pablo Marçal todos os dias, mesmo pessoas que escutam o Wendell Carvalho, mesmo pessoas que escutam o Tony Robbins, a maioria todo alienado. Elas passaram por um nível na vida e depois pararam. Elas não crescem mais. E por que elas não crescem mais? Porque elas não têm coragem de fazer, elas não têm coragem de se movimentar, está sempre naquela zona de conforto de bosta. Querido, não tem estacionamento no jogo da vida. Não tem estacionamento, sacou a parada? Não tem estacionamento no jogo da vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Olha para mim aqui, olha para mim, de verdade. O que você vai fazer hoje? Não amanhã, não na próxima semana, mas hoje. Tem uma segunda senha aqui, olha. Que eu chamo de... Sua Ferrari, meu amor? Olha. Tem uma segunda senha. Olha, papai está olhando. Está lindo o seu Ferrari. Parabéns. Está bom? Está bom? Fica nas costas do papai aqui. Quer ficar aqui nas costas do papai? Ponto. Isso. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, querido. Olha aqui. Usa uma coisa hoje chamada empilhamento de hábitos. Anota aí. Empilhamento de hábitos. Paulo, o que é empilhamento de hábitos? Empilhamento de hábitos. Falei sobre o MEI. Agora estou falando de empilhamento de hábitos. É quando você pega um hábito que você já tem. É quando você pega um hábito que você já tem. E na sequência dele, você instala outro. Isso é fantástico para você vencer a procrastinação e caminhar aí para o tal do seu primeiro milhão. Explica melhor, Paulo. Exemplo. Todos os dias eu faço reunião, já disse hoje, com o pessoal do meu Mastermind, o senhor Alexandre Ávila, que já deveria estar com a gente. Todos os dias. Todos os dias, tá? Aí o que acontece? Eu queria fazer uma reunião com o time. Com o papai. Eu queria fazer uma reunião com o time todos os dias. Então, eu pensei, pensei. Eu falei, cara, que horas que eu faço? Aí eu falei, não estou preocupado com hora. Eu vou fazer todos os dias após a reunião do M7D. Eu fiz um empilhamento de hábitos. Eu fiz um empilhamento de hábitos. Na sequência de um hábito que eu já tinha, eu coloquei outro para ser instalado. E aí, pronto. Estamos fazendo reunião todos os dias. Você entende a parada? Então, live 6h57. Se eu faço live todos os dias, 6h57, e eu quero instalar um novo hábito, sei lá, vamos mais, dá para eu não jogar stand e quiser se instalar. Eu colocaria logo na sequência. Então, aprendam uma coisa. Quer instalar um novo hábito? Pega um hábito que você já tem e coloque outro na sequência. Vale na empresa também, Paulo? Sem a menor dúvida, vale na empresa também, Renato Oliveira, Pedro Vitor. Vale na empresa também. Isabela, fala para a galera aí. Eu mereço isso, hein? Muito melhor. E vai que? Dá. E vai que? Eita, meu amor. Estava com saudade do papai, hein? É, esse aqui é o grudinho do papai. É o grudinho do papai, né, meu amor? Você ligou? Empilhamento de hábitos. Qual hábito você pode empilhar agora? Exemplo. Não, não, pai. É, outra. E tem uma coisa. Aí, já que eu ensinei empilhamento, já seara make, mestre da elétrica Oliveira Neigão, vou ensinar para você também agora uma coisa chamada emparelhamento. O empilhamento é o seguinte, você termina um hábito e já coloca outro na sequência. O emparelhamento de hábitos é diferente. Na hora que você está executando um hábito, você aproveita para executar outro. Então, veja, eu estou fazendo live aqui, mas ao mesmo tempo, eu estou tendo um momento aqui de qualidade com a minha filha. Você ligou no movimento? Aparelhamento ou eu posso fazer flexão. Você pode assistir essa live fazendo flexão, fazendo abdominal. Eu posso fazer essa live fazendo agachamento. Fazendo, não sei se você sabe, tem mais de 100 dias seguidos que eu faço uma coisa chamada FAPA. Flexão, agachamento, prancha e abdominal. Se ligou? Então, o que você pode fazer todos os dias junto com essa live? Emparelhamento de hábitos é poderoso, porque você ganha tempo. Você não gasta outro tempo para fazer a mesma coisa. Você aproveita aquele tempo para você já fazer. Pode, meu irmão. Sacou? O Rodrigo falou assim, Paulo, qual que é o melhor hábito que você tem, que você entende que nós tenhamos que ter? Querido. Opa, voltamos, deu uma pequena falhadinha. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Opa, aqui de Portugal já comprei o livro, ansiosa para receber. Deve sair da zona de conforto para crescer. Um dos hábitos mais poderosos, um dos, não só isso, mas se eu considero que todo mundo tem que ter, é o hábito de sonhar grande. É o hábito de sonhar grande. É o hábito de sonhar grande. Fala, Bela, sonhar grande. Fala, Bela, sonhar grande. Sonhar grande. Cara, aí um hábito que desde os 15 anos eu aprendi a ter e nunca mais deixei um dia na minha vida. Sonhar grande. Escrevei, vai, sonhar grande. Sabe por quê? Quem não sonha não avança. De verdade. Quem não sonha não avança. O que me dá a capacidade de liderar centenas de pessoas ou milhares de pessoas é justamente o meu hábito de sonhar grande. Quem sonha pequeno está sempre sendo liderado. Sempre. Por todas as pessoas, por onde é que ela passa. Por quê? Porque ela não tem os próprios sonhos. Sonhar grande mexe com você. Sonhar... Porque, presta atenção. Não é simplesmente sobre meta. É sobre o que a meta faz com você. É sobre o que a meta faz com você. Quando você tem um sonho grande, cara, o seu cérebro encontra um caminho para realizar. Já dizia o Napoleon Hill que se você pode sonhar, você pode fazer. Você entende a parada? Se você pode sonhar, você pode fazer. É... É... Observe uma coisa. Eu comecei o ano com uma meta de 240 milhões de reais para o nosso grupo. Para as empresas do grupo. É... Acontece que... Acontece que... Acontece que... É... Observa uma coisa aqui. Acontece... Que o papai do céu colocou no meu coração algo muito poderoso. Para a gente fazer esse ano. Que é ensinar leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria. E muito mais do que ensinar fazer, meu amigo, essas coisas. Então, de VGV, nós já temos uma previsão de mais de 300 milhões de reais. Essa aqui é a minha. É? Essa aqui é a minha. Essa é a sua casa, meu amor? Ai, que coisa linda. Fala, gente, olha a minha casa nova. Olha a minha casa nova, gente. Ai, que delícia, rapaz. É sua? É minha. Muito bom. Então, o que acontece, querido? Agora, eu sonho grande. Mas, o que vai fazer você sair aí do seu estado e estar comigo aqui nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro? Seu sonho grande. Você que sonha pequeno, você vai sair da sua casa aí para quê? A Meira, eu não sei onde está, filha. Acredito que ela está indo para a empresa. Vai lá brincar um pouquinho com a Rebeca. O papai está fazendo live aqui. Tá bom? Então, olha só. Olha para mim aqui. Renata Padilha, Vânia Fashion, Eliana, Safira Cunha Andrade. O que vai fazer você se movimentar aí? Como eu se movimento? Como eu me movimento? Cara, é você sonhar grande. Sonhar grande muda completamente o jogo. Sonhar grande faz você tomar decisões diferentes. O que faz uma pessoa sair lá do estado de Rio Grande do Norte, da Paraíba, e estar comigo aqui? Como vai sair a Paula, que é tabelinhão lá? Simples. Sonhar grande, querer coisas novas para fazer acontecer. Querer bater o primeiro milhão, o segundo milhão, o terceiro milhão. Quer ver? Eu digo uma coisa. Quem gostaria de comprar imóvel pela metade do preço dando 5% de entrada? Quem gostaria de fazer loteamentos onde você pudesse faturar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de reais? Quem gostaria de importar uma máquina da China e a partir dessa máquina que você vai importar, você fazer 20 mil reais de renda passiva, 30 mil reais de renda passiva ou mais? Cara, eu tenho essas chaves nas minhas mãos e eu vou abrir essas chaves no dia da imersão Negócios Milionários. Cara, de verdade... Tá bom. De verdade, querido. Escuta. Eu, no seu lugar, cancelaria todos os compromissos desse mês e viria para a imersão. Porque você vai literalmente aprender... Escuta. Você vai literalmente aprender como fazer dinheiro de verdade. Você vai aprender como comprar imóvel pela metade do preço dando 5% de entrada. Você vai aprender como fazer um loteamento, muitas vezes, sem tirar dinheiro do bolso. Um loteamento de 2 milhões, de 3 milhões, de 10 milhões de reais. Depende do seu network, talvez até mais. Você vai aprender como importar mesmo que você não tenha dinheiro. Então faz assim, ó. Você que sonha grande. Isso não é para os bundas moles. Coloca o seu DDD e o seu telefone para o meu time te ligar agora e você tomar a decisão e você estar com a gente aqui. Coloca aí, vai. O colega falou assim, Paulo, mas para pobre é difícil. Mas é lógico que é. Mas é lógico que é. E quem falar o contrário está mentindo. Quem falar o contrário está mentindo. Vai ser presencial, Paulo Vieira. Quem falar que é fácil está mentindo. É mentiroso safado. Você acha que foi fácil comprar uma Ferrari, morar em uma casa como essa aqui, viajar para 10 países por ano? Não. É muito desafiador. Agora, se alguém falar que é impossível, também está mentindo. Se ligou, também está mentindo. Se você quer viver uma nova realidade, você precisa se desafiar. O colega falou assim, eu trabalho com vendas. Então, querido, aprenda uma coisa. Você é do tamanho das suas vendas. Você muda as vendas que você faz, você tem a capacidade de mudar o seu destino. Se tem uma coisa que eu considero fundamental para uma pessoa mudar de vida, é ela aprender a vender e aprender a construir um time de vendas. E isso você vai aprender dentro da imersão. Você não só vai aprender sobre como comprar imóvel pela metade do preço dando 5% de entrada. Sacou? Você vai aprender também como vender e como formar um time de vendas. Você ligou? É surreal, sinceramente. É surreal. É a melhor imersão do Brasil. É um curso de riqueza em 3 dias completamente fora do normal. Fora da caixinha, meu querido. Fora da caixinha. Quem tem desejo de participar aí? Fala assim, eu tenho. Vai, fala aí. Eu tenho. Quem tem desejo de participar aí, gente? Você que não está vencido pela SKA6. Fala assim, eu tenho. Só para eu saber aí. Próxima coisa, pessoal. Para você vencer a procrastinação, bater o primeiro milhão. Próxima coisa é a seguinte. Próxima coisa é a seguinte. Redesenhe seu ambiente. Redesenhe seu ambiente. Redesenhe seu ambiente. Escuta. Redesenhe seu ambiente. Cara, você quer vencer a procrastinação, quer ficar rico, quer fazer mais sexo, você está na hora de você redesenhar seu ambiente. Escuta uma coisa aqui. Você que está me assistindo. Ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Ambiente pode até não determinar, mas ele potencializa dez vezes mais. Ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano o tempo todo, meu chapo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Cara, o tempo todo o ambiente está mexendo no seu comportamento o tempo todo. Não para, 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 não para. A senhora de verdade não para. Cara, você quer fazer um projeto novo? Você quer fazer acontecer? Faz o seguinte, é o momento de tomar uma decisão poderosa. Entenda comigo aqui. Vai para um lugar, vai para um lugar onde você se inspire. Ambiente é algo libertador. Ô gente, bora mandar essa live aqui para 21 pessoas de novo? Bora? Tem pessoas que eventualmente não foram notificadas. Contribui aí para o jogador, vai. Quanto mais gente no estádio, mais o jogador fica empolgado. Tem gente que fala assim, eu não estou nem aí para o tanto de pessoas que estão me assistindo. Isso não sou eu. Eu gosto de mais pessoas assistindo. Eu preferiria, eu preferiria, eu sei que alguns são síndicos, mas eu preferia, eu preferiria mil pessoas a 82 pessoas assistindo. Então, manda para mais pessoas aí. Saiba que faz sentido. Tem pessoas nesse momento aí se lascando, porque não tem uma palavra. E a palavra transforma. E a palavra transforma. Você ligou? Bora dizer o Alisson, estou te esperando aqui na imersão, meu irmão. Bora, toma coragem. Bora, Suzana, toma coragem. O mundo é das pessoas ousadas. O mundo é das pessoas ousadas. Das pessoas ousadas. Aliás, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui. Hoje é quinta-feira. E sábado eu resolvi fazer uma coisa chamada Sala Secreta. Dessa vez, inclusive, eu vou admitir algumas pessoas presencialmente. Só algumas pessoas presencialmente. Ou se você não puder participar presencialmente, você pode participar de modo online. De modo online. Através do Zoom. Se você quiser participar presencialmente ou pelo Zoom, digita Sala aí. Eu acredito que tem uma programação aí para chegar um link para você. E eu fiz só uma taxinha de confirmação para saber que você não vai faltar. Eu acredito que o pessoal do meu time aí erradamente colocou R$19. Era para ser pelo menos R$50. Digita Sala, você que quer participar. Vai ser de graça não, porque aí você fica com preguiça. Mas, ó, você pode, inclusive, vir presencialmente. Serão duas horas. Você pode vir presencialmente. Em Alphaville. No nosso centro de eventos. Vale R$5.000 para você estar lá. Ok? Mas, Paulo, eu estou longe. Então, você participa online. Eu vou te ensinar a fazer de R$10.000 a R$50.000 por mês. Vivendo o seu próprio negócio. E no final, eu já te adianto. Vou dar para você a possibilidade de participar. Dá para você a possibilidade de participar. Da nossa imersão Negócios Milionários. Paulo, onde é que fica? Fica em Alphaville. Fica em Alphaville. E acredite, o que eu estou fazendo agora não vai se repetir. Não vai se repetir. Vou liberar aí umas 20 vagas para o presencial. Quem quer vir presencialmente? Escreva aí presencial. Tá? Sei lá, acho que tinha uns 5 meses que eu não fazia isso. Porque tinha uns 5 meses. Na verdade, desse jeito, tinha um ano. Ok? Então, digita a sala aí. Querido. Você quer outra coisa? Para você fazer coisas extraordinárias? É o seguinte. Anota para mim aí. Você precisa de uma coisa. Você precisa de desafios. Quais negócios você tem, Paulo? O suficiente para fazer milhões por mês. mas nós temos vários, hein? Leilão, loteamento, importação, time de vendas, mentoria. Cara, centros de eventos, treinamentos, treinamentos, muito bom, hein? Só alguns aí. Cara, desafio. Acredite. Desafio é o que nos move. Querido, desafio é o que nos move. Se tem uma coisa, querido, você tem uma coisa que nos move, chama-se desafio. Você quer crescer hoje ainda? Você tem que se desafiar. Sabe por que eu fico provocando algumas pessoas aqui? Cara, você tem que estar com a gente na imersão. Porque, cara, se tivesse fácil para você vir, não iria mudar nada na sua vida. Tem que estar difícil mesmo. Tem que partir para o desafio. O que não te desafia, não faz você crescer. Acredite. O que não te desafia, não te faz crescer. Paulo, é quase impossível estar com você dias 23, 24 e 25. Eu tenho que investir. Além de investir, eu ainda tenho eu ainda tenho que comprar passagem. Ô, Paulo, eu ainda tenho que deixar minha família aqui. Eu ainda tenho que não sei o que. Ô, querido, por que que você acha por que que você acha que dos 220 milhões de brasileiros, só eu e mais 83 pessoas temos essa vermelhinha aqui, ó? Por que que você acha? Porque não é fácil. Por que que só eu e mais umas 300 pessoas moram aqui num dos três melhores condomínios do Brasil? por que que só pouquíssimas pessoas viajam, quem viaja pra 10 países por ano? Cada um terá a vista da montanha que decidir escalar. Não, sério, eu vou convidar você pra pra se desafiar. a imensão do negócio milionário não é mil contos, dois contos, três contos, você vai pagar mais. Pode até pagar parcelado, mas você vai pagar mais. Deveria ser 25 mil reais. E ainda vai ser. Mas por enquanto tá muito simples de você vir. Cara, se desafia aí. Coloca seu DDD e o seu número aqui pro pessoal do meu time te ligar e você sair dessa procrastinação desgraçada. e falar, cara, vou mudar a minha vida. É lógico que além de ensinar sobre leilão, como ganhar, ó, como fazer 10 mil reais por mês, 20 mil por mês, 50 mil, 100 mil por mês através de leilão, loteamento, importação, time de venda, mentoria. Além disso, querido, você vai aprender a mudar seus hábitos, você vai estar no novo ambiente, você vai conviver com milionários no dia, vai ser surreal. Só que você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer uma coisa chamada de se desafiar. O que não te desafia não faz você crescer. Então, minha pergunta é, qual desafio você vai, em qual desafio você vai se colocar hoje para que você possa crescer? em qual desafio você vai se colocar hoje? Isso muda completamente o jogo. Desafio. Desafio. Isso muda o jogo. Falou, mas eu vou fazer um curso online. nada conta com o curso online, eu também tenho. Cara, para quem quer mudar rápido, de verdade, a experiência presencial ela muda o jogo. Muda completamente o jogo. Porque dói de uma vez, só que transforma também de uma forma completamente extraordinária, de uma forma completamente veloz. quem quer crescer rápido aí, gente? Quem gostaria de faturar 50 mil reais por mês? 100 mil reais por mês? 200 mil por mês? Fala para mim aqui, quanto você gostaria de faturar por mês? Fala aí. O que mudaria na sua vida se você faturasse 50 mil por mês? 100 mil por mês? 300 mil por mês? O que mudaria? da sua vida? Mudaria muita coisa? Olha o Elden, sem pau. O Júnior falou, muita coisa mudaria. Ficaria mais veloz. Você mudaria muita coisa, gente? Por que vocês não estão agindo? Por que vocês não avançam? Me fala, eu estou te dando a oportunidade de você aprender um passo a passo para você fazer muito mais do que 10 mil, 50 mil reais por mês. é só investir no pedágio. Quais leilões especificamente você gosta de participar? Todos aqueles que dão mais de 50% de lucro. Esses são os que eu gosto de participar. É assim que eu escolho. Os que dão 100%, os que dão 120%, mais lindo ainda. Mais lindo ainda. Então, quem é participar da imersão, digita negócio aqui que o pessoal do meu time vai te chamar aí, tá? Beleza? Eu vou agora para um momento aqui de agradecimento que eu gosto de fazer sempre no final de cada live. Bora? Um momento de gratidão, um momento de envio de amor, um momento de visualização, um momento de gratidão, um momento de envio de amor, um momento de visualização. Enzo, traz o celular aí para a gente fazer com a música. Enzo! Bora? Quem quer fazer um momento de gratidão, um momento de envio de amor, um momento de visualização? Julio falou assim, na verdade, Paulo, quando fui no seu método, muita coisa já mudou aqui para mim. Peguei uma chave da vida do seu curso, Meta HP, fora as que não estou botando em prática. Sempre que posso, acompanho aqui. A Ilha Glória. A Ilha Glória. tem que ir para o YouTube pobre não. Estou passando patrocinado. Bora, gente! já deixa baixar, não sei. Vou fazer download há 10 segundos. Senhores, qual decisão você vai tomar hoje que vai mudar a vida de vocês? Qual decisão? Qual decisão você vai tomar hoje que vai mudar a sua vida? Para sempre. para agradecer? Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por mais essa live, pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas. Muito obrigado pela tua presença, pela minha saúde. Muito obrigado pela oportunidade de recomeçar. Senhor, muito obrigado por ter vida enquanto muitas pessoas não tiveram essa mesma oportunidade hoje. Senhor, por poder praticar esporte todos os dias. Muito obrigado pela saúde da minha filha, pelo livramento que o Senhor deu para ela quando ela tinha dois anos de idade. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de ter a sua presença. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com o Senhor todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por entender que o invisível é mais poderoso que o visível. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida da minha esposa. Muito obrigado pela vida dos meus pais que me deram a vida, Senhor. E me amo. Muito obrigado pela vida do Juan do Juan do Paulo e da Isabela. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado especial que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor, pela nossa segurança, pela nossa saúde, pela nossa educação. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelas viagens que nós fizemos. O Senhor nos levou e nos trouxe com segurança. Muito obrigado. e tomado por esse sentimento de gratidão, quero que você agora, aí na sua casa, sinta-se ricamente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado e que a graça do Senhor possa invadir a sua vida de uma maneira completamente surreal e fundamental. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Bora fazer acontecer, senhores. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Bora. Ó, você quer comprar meu livro aí, hábitos pra enriquecer, isso aqui, ó, basta digitar livro. Se você comprar nos próximos 10 minutos aí, eu mandei ele assinado. Fechou? Só digitar livro. Senhores, até amanhã, 6h57, ok? 6h57, estaremos na área de novo.